Mas paraíso tem mangueiras brancas, vermelhas, pretas, eu não consigo entender. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito dos tipos de mangueira de incêndio. Fica no vídeo até o final. Meu nome é Douglas Paraíso, eu sou bombeiro militar e hoje eu vou estar falando a respeito dos tipos de mangueira de incêndio que a gente usa, tanto no corpo de bombeiros, quando você vai ver também no seu prédio que você mora, na sua edificação, na sua indústria, na sua empresa. Tem vários lugares que você vai ver mangueiras de incêndio ali, mas você às vezes não entende como elas funcionam, por que uma é branca, por que uma está marcada uma coisa e está marcada outra. Vamos lá! As mangueiras de incêndio vão ter ali um comprimento de 15 metros geralmente. Tem mangueiras de 20 metros também, maiores, depende da edificação, depende do local, depende da funcionalidade. Corpo de bombeiros 15 a 20 metros geralmente. Deixa aqui nos comentários se você trabalha com mangueiras maiores que essa. Ela vai ter nas duas pontas essa junta que a gente chama de junta estorce. Isso aqui permite que eu consiga conectar essa mangueira aqui, uma com a outra ali, até atingir o ponto que eu quero. Logicamente que o bombeiro tem que calcular questões como perda de carga, para poder mandar a pressão correta lá para a ponta do esguicho. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, beleza? Importante que ela vai ter essa junta aqui empatada nas pontas, beleza? Essa junta estorce aqui, porque ela tem um padrão de encaixe aqui, eu já fiz vídeo a respeito disso. Vamos encaixar a junta estorce aqui de forma mais fácil. Tem esse distorcedor aqui, então permite que a mangueira distorça automaticamente à medida que ela está com água ali, está com pressão. E tem várias formas de se enrolar a mangueira. Por exemplo, essa aqui é a forma em espiral. Tem pelo seio, tem zigue-zague, tem ó. E eu já fiz vídeo a respeito disso, vou deixar aqui no card. Mas para aí, e os tipos de mangueira? Vamos lá. Você já deve saber que as mangueiras de incêndio que a gente trabalha no bombeiro, vão ser de 1,5 polegada ou 2,5 polegadas. Geralmente, tem alguns engates que a gente usa de 1 polegada, de 4 polegadas. Mas, de uma forma geral, 1,5 que são 38mm e 2,5, 63mm, vão ser as mais comuns. O que vai mudar com relação ao tipo, e são 5 tipos que estão classificados ali na NBR 11, 861, se você tiver curiosidade de ver, é a proteção que ela tem do lado de fora. A mangueira é constituída ali da borracha resistente no interior, e tem por fora aquele conjunto de fios sintéticos ali, urdume e trama, que vão proteger aquela borracha que está no interior ali, beleza? Proteger contra abrasão, contra cortes, tem vários ensaios que você vai fazer para dizer que essa mangueira está boa ou não. Vários testes que você faz, está tudo linkado lá na NBR que eu falei. Ah, mas para aí, como é que eu sei que é tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 ou 5? As mangueiras têm os testes hidrostáticos que elas têm que fazer. Então, vai ver ali a pressão de trabalho dela, a pressão de prova, a pressão de ruptura, e tem ainda os testes de resistência à abrasão. Então, a tipo 1, 2, 3, 4, 5, elas vão ter ali resistentes à pressão e à abrasão diferentes. Por isso que cada mangueira vai ser utilizada em um local diferente. Por exemplo, a mangueira tipo 1 que eu uso em uma residência não pode ser utilizada, por exemplo, na indústria naval, onde tem maresia, tem produto químico, tem abrasão. Ela não vai aguentar. A mangueira tipo 1, que é a mais fraca, ela não pode ser usada no centro de treinamento sempre, porque ela vai ficar arrastando no chão ali e vai arrumper, pô. Então, com relação às resistências delas, vou deixar uma tabela aqui para ficar mais fácil você tirar print, você gravar, beleza? Uma coisa que eu acho interessante dessa tabela é que é tipo 1, tudo bem, é a mais fraca. A pressão de trabalho dela ali é 10 kgf por cm². Mas a tipo 2 e a tipo 4, que são as mangueiras que são mais utilizadas no corpo de bombeiros, ela tem a mesma pressão de trabalho. Mas já o teste de abrasão, a tipo 3 e a tipo 4, tem o mesmo número de ciclos do teste de abrasão. Então, essas são as peculiaridades que você tem que ficar ligado ali na hora que você vai escolher a mangueira, por exemplo, para a sua identificação, para a sua empresa. Rapazes, mas visualmente, como é que eu consigo identificar qual que é qual? Você vai reparar que a tipo 1, 2 e 3, elas são muito parecidas visualmente, porque elas têm o emborrachado por dentro e tem aquela lona pelo lado de fora, aquela lona, aquela que é tecido sintético de fios, aquela trama que vai proteger o emborrachado. A tipo 1, 2 e 3 são muito parecidas. Para não dizer que são muito parecidas, a tipo 3 é um pouco mais grossa, porque a tipo 3 não é uma camada só protegendo, são duas camadas, por isso que ela é bem mais grossa. Por isso, inclusive, a pressão de trabalho da tipo 3 é superior até que a tipo 4 e a tipo 5. Já a tipo 4 e a tipo 5 são muito fáceis de identificar, porque a tipo 4 é aquela vermelha, aquela que a gente tem ali, tem aquele emborrachado vermelho pelo lado de fora, e a tipo 5 tem um emborrachado preto pelo lado de fora. Mas independente do tipo, 1, 2, 3, 4, 5, se você quiser ter certeza de qual mangueira é aquela ali, basta olhar na mangueira. A mangueira tem que ter elencada nela ali, no corpo dela, o fabricante, a NBR que trata dela, que é 11861. Aí vem o tipo de mangueira, o mês e o ano de fabricação. Então você consegue ver na própria mangueira qual é o tipo dela. Ah, paraíso, no meu prédio é tipo 2. Tudo bem, mas tem alguns prédios que você vai usar tipo 1. Ah, no corpo de bombeiros é uma regra que seja sempre tipo 2 e tipo 4? Eu não posso falar por todos os corpos de bombeiros do Brasil. O que a gente usa aqui no Rio, a maioria dos carros, a maioria das viaturas, vai ser tipo 2 e tipo 4. Se você trabalha com mangueira tipo 3 ou tipo 5 aí no seu estado, deixa aqui nos comentários. O importante é você ter os cuidados com essa mangueira aí. Não deixar ela cair, não deixar ela bater, porque essa junta, a junta histórica, é uma junta de latão. Ela bate no chão, ela empinhando um pouquinho, já fica difícil pra caramba de conectar. Você vai deixar essa mangueira na máquina viva. Mesmo ela tendo o teste de abrasão dela bem feito, passando pela máquina ali na lixa, indo e voltando de 25 por minuto, dando 150 ciclos, 700 ciclos, dependendo do tipo de mangueira. Se ela ficar na máquina viva, a estando ali de lado, vai ficar mais fácil ela romper. Se essa mangueira forma um anel, por exemplo, ela fica com mais pressão naquele ponto ali, o risco de romper também é maior. Se a mangueira estiver sob uma superfície corrosiva, ou uma superfície que tenha algum produto químico, se a mangueira estiver vazia em cima de uma brasa, em cima de um negócio muito quente, isso tudo contribui pra diminuir a vida útil da mangueira de incêndio. Sem falar no armazenamento. Você vai ver no paiol do seu quartel, por exemplo, nas empresas que utilizam mangueira de incêndio, ela é armazenada de uma forma ali que ela vai durar mais tempo. Geralmente, a gente armazena na forma de espiral. Já na viatura, a gente usa ela geralmente pelo seio, ou em Z, ou em O, tanto as mangueiras de 2,5 quanto as mangueiras de 1,5, beleza? Mas deixa nos comentários aqui qual tipo de mangueira você usa no local onde você trabalha. Se você quiser saber mais ou ver as mangueiras sendo utilizadas ali na prática, no meu curso de combate de incêndio passo a passo eu mostro várias técnicas ali, utilizadas pelos brigadistas, pelos bombeiros civis, voluntários, comunitários, em que você vai utilizar a mangueira em várias situações. Lembrando que se você gostou da camisa, esse tipo de camisa que eu uso aqui pra fazer meus vídeos, o link delas tá aqui embaixo também, é a página do dicasdebombeiro.com, e lá você pode usar o meu cupom BOMBEIROPARAÍSO pra ter 10% de desconto em qualquer modelo, tem vários modelos bem legais ali, camisa veste bem, não amassa, não fica aquele mau cheiro, não precisa passar, é espetacular, depois dá uma olhada lá, beleza? Deixa nos comentários se você conhecia os tipos de mangueiras, se sabia essas diferenças, tamo junto e até a próxima.